Eu sou Adriana García e o programa FETO e a carreira. Eu sou Adriana García e as primeiras. Hoje é o empreendedor que eu sou Adriana García e a carreira. Eu sou Adriana García e a carreira. Um planejamento de beleza, a carreira, de beleza, a carreira e a carreira. Adeus é a espiritão. E a carreira é a arte. Cansaando conosco! seu perfil. Se você não quiser, você não quiser, você não quiser. make-up artist. E aqui na rua, se não lhe receito, espírito fano no do dinheiro, rodei-lau-do ca. Sury. na nação vizinho da Indonésia. E aqui aprende o seu Cidade de Jakarta. Com vontade no espírito nebebot, e aqui tem oportunidade aprender no conhecimento com o mundo make-up artist. A foi engramada, e aqui tem prestação dia durante o processo aprende no ICUS, na fila metimor que implementa para aprender a aprender. Mãe Elisabeth, na fé doida de disciplina, brani, serviço, e a meia de bot antes de sair, na fé doida de agora conhecida na área de maquiagem. Mãe Elisabeth, na fé doida de disciplina, e a fé doida de disciplina, e a responsabilidade de bot para a família que está matando para a gente. Mãe Elisabeth, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, eu acho que a gente tem um momento que é fácil para a família ou para a escola ficar livre. Então, a crise, a orçamento é uma dificuldade. Então, o desafio é a orçamento, a situação. A situação. Eu acho que é a gestão financeira, mas antes eu não sei ensino básico. Eu não sei se você é a referência depois de uma segunda, mas você é a referência? Pronto. Eu acho que é ensino básico, mas eu não sei se é fácil. Eu não sei se é a professora. Porque eu não sei se é a escola, mas eu não sei se é a escola, mas eu não sei se é a escola. Eu quero dizer que o nosso clima é a, quando eu estou atentando para a escola, que estou atento até a escola, mas eu não sei se é a escola. Mas eu sei se é claro, uma vez, eu não sei se não, eu não sei se é a escola. Antes eu estou atentando a escola, eu só tenho click o sul. Eu só tenho aqui. Eu tenho aqui, eu preciso de clases com a escola. Então, você tem que ver com a senhora também. Provavelmente! Então, com a sua sua fase, você tem que dizer que eu fiz uma sua filialização financeira, agora, ela vai dar uma chave do nome. Então, eu vou falar sobre isso para a minha filialização financeira. Na sua expectativa, você tem que saber depois do que finalizar o curso, você também eu fragei a referência. Na sua expectativa, para você também, Quando eu morro na escola, eu me convivei, eu me convivei e com muito me preocupante. Eu me convivei, mas também me convivei. Eu me convivei e me convivei. A gente me convivei e me convivei, eu me convivei. Não se confinca, mas. Nós estamos com isso agora. Sim, nós estamos com isso. Mas eu não sei, então eu não sei. mais bem, marroma que não determina. Ok, todos os espectadores, nós vamos fazer o primeiro segmento e vamos continuar o segundo segmento e vamos acompanhar a publicidade da firma. Olá, meus filhos, eu estou a falar com o programa Feta e a Carreira. Hoje em dia, eu vou falar com a Elisabeth, quando eu faço o processo de estudos, eu tenho uma situação de dificuldade e a situação que tem temor, que incluem a economia e a família, mas eu tenho uma Ana Elisabeth que conseguem conquistar o meu estudo e o nível de ensino básico e o ensino superior. Então, eu tenho uma motivação com a Elisabeth e eu vou enfrentar o desafio e eu vou lutar para o desafio. Ok, o segundo segmento, eu vou falar com a Elisabeth em minha carreira profissional. e como eu estou falando com a Elisabeth e principalmente, eu vou falar com a Elisabeth, eu vou falar com a Elisabeth, e como é que eu estou? a vaga e a fatim tolucahat, mas bê, hau la consegue liu. Hau la liu, tamba la os tambaham estudo, mas hau la liu tamba hau la iha esperienci e serviço. Tamba hau se foon los ba iha serviço. Depois, a tutama ba governo foon, entang, hau consegue batama vaga iha ministério turismo, entang, ha tamaba gabinete niang, depois tamba natong naba, ah, tamaba ministerio foon, precisa ema e gabinete, entang, hau consegue liu dunih naba, hau serviço e ministerio turismo iha gabinete ni, administrasao niang. Hau serviço naba, ah, to'o iha quasi tinang hat, eh, quasi tinang hat, to'o e dois mili dezaseis, hau ato rezigena mes tambah sedauk bele, entang, duiz midi dezaseis, hau ato harina, hau niha fatim make-up ni, entang, hau rezigena, hau dihalas hau fokus liu ba, hau niha, bev, sa imprezarian niandet, arya imprezarian niandet, hau la, la kontinua serviso. Entang, de daunne, mana halau mananya kenar nudar saide? Ah, ihene, hau lau hane kenar nudar naim ba, elizabeth, edepos hanesang mos, hanesang make-up ba, hamifatin rasih dunih, tambah ihene, hau, hau hau niha asistenti deh, suami niandruadet mabele atende, tambah, eh, seluk bele mesal lakon segetwir amini kriteria, entang, suami niandruadet. 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 Di start, di start, 실�ni niandrera, iha karak mai vile valiya make-up nian ya. Nia, idane, amm, idane emang hotu alami, siira tambah siri sekolah area seluk, tipus nufi siri saifal buat seluk. Siidane akon te sedada daun mai hau, ulug engkwantu hau se scola iha universitariyah, hau gaustat ia na konaba make-up. e eu não sei, a gente vai te ver com a administração. E a gente vai te ver o que é o seu pai do mundo quer dizer que eu não sei. Sim, isso é isso. Isso é muito bom, porque eu sou a escola, depois eu aprendi aqui para mim. Porque eu aprendi, quando eu estou com a escola, eu gostei de fazer o seu pai do mundo. Depois eu sou a escola, Quando eu sou Adriana, a minha família financeira é um dia. Com crise, em 99 anos, com a equação. Com crise, com a orçamenta, é um suporte. Então, quando a escola, a gente tem que ir à frente. A frente com a cosmetic, para pintar. Então quando eu me assisti, eu gostei da minha oportunidade do que eu fiz. Então eu comecei a fazer o meu amigo, eles me assistem aqui, eu gosto dos fãs que eu gostei, então eu gostei da minha oportunidade e eu gostei do que eu gostei porque eles gostei. Quando eu gostei de fazer uma espécie de pintar e fazer uma escola de indonesia e a escola de área econômica Então, eu gostei de fazer uma dress-up e fazer uma olhada e fazer uma olhada fresca Quando eu gostei de fazer uma make-up E quando eu gostei de fazer uma make-up, eu gostei de fazer uma make-up para a business, do que fazer uma coleção privada Wow, muito bom para você. Obrigada Depois, o que eu gostei de estudar e fazer um serviço? Estudar para o serviço? Serviço é o serviço, eu gostei de fazer um serviço online, para fazer um serviço de cosméticos e cosméticos Depois de ir ao nosso canal, então a companhia de people nos acompanha para a gente, depois de ir ao nosso canal, a gente pode ajudar a gente para ajudar a gente quer. Ok, então, vamos lá, vamos lá, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Sim, no momento era que você gostaria de fazer uma empresa. Porque eu não sei, eu tive uma conversação e eu tive uma conversação. Eu tive uma experiência de escola, eu tive uma experiência. E eu tive um problema. Quando eu gostei de fazer uma foto, eu tive uma empresa de fazer uma empresa. Então, no momento em que não se senta à vontade de fazer essa experiência, mas não tem uma experiência de guverno. Depois de ver que a guverno se diz, eu resigno, e eu senti que minha experiência é o máximo, então pronto. Eu estou prontos para eu sair para o bom negócio. Então, você se lembra de cara e desafia, você aprende para você? Você vai estar em uma área confortável? Ok, isso é um exemplo dele. Ok, além de vocês, não é uma mãe de Elisabeth, House of Beauty, o que é o seu serviço? O seu serviço? O seu serviço é o seu serviço, 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 o seu serviço. hope tem a vista e a way por 5 pessoas, agora dicas como抽 o seu serviço, muito para você. Acho que as pessoas estão em proximo, o seu serviço do seu serviço? O seu serviço é muito grande. Tinha as o serviço da turistas, ou seja, mesmo que o seu serviço é um serviço Então, a dificuldade de desafio, eu senti o momento de atendimento, sim. Quando está em casa, a companhia, eu falo, 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 eu falo. Precisa paciência, sim, precisa paciência. Não é as permanente, estamos gastando, eu falo. Segundo eu falo, sua 100 miligas, não e... O que é? Esperamos comigo. Então, a terceira pela parte da imediato você? Mano, quem não tome o serviço, é? xo. Então, você pensa quantos para vocês? athina significa que seolahmão, Então, as pessoas falam que a gente tem que ser levado. Então, a gente se pedir que a gente tem que seolha, ou seja, a gente tem que ser levado para casa. Mas tem que ser levado para casa. Porque as pessoas falam que elas vão me derrubar. Então, quando você olha o business, você precisa de pronto lá. Pronto lá, quanto? Contente hoje em Mana. Eu vou contratar. Quatro, eu vou contratar. Você é em Mana? Você gosta de comprar a Comfort Zone? Agora você vê o nosso negócio? Você quer fazer o serviço? O serviço, já é. O serviço de serviço, sim, mas não é o que tem. A gente tem que fazer o plano, mas a gente precisa de orçamento, o negócio precisa de orçamento. Nós temos que fazer isso, que é preciso, mas é preciso. Mas isso é importante. O que é o plano? Sim, mas... Espetação? Espetação! Ok, é o melhor. Mas é o melhor, mas não é gratis, então é o melhor. A, então é o melhor. Então é o melhor. É o melhor. Então é o melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá onde nós falamos. Um botão de trabalho que Sim. A gente não tem nada. Mas, em casa, a gente não tem negativo. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Mas a gente tem que ser feliz. Fiel. Seja a si mesmo. Seja a si mesmo, a gente não tem uma disciplina. Sim. Às vezes, a gente não sabe e gostam da altura da vida, mas... Isso é muito importante, mas... A gente não sabe e a gente não sabe e a gente tem que ir com a gente, mas a gente sabe que a gente conhece a gente que tá fazendo isso, a gente sabe que a gente tem que se atrever. A gente não sabe. Quando ela se senta, ela se desculpa, mas... Depois de um pouco tempo, a gente descobre, Então, eu quero dizer que é muito louco. Olá, telespectadores. Obrigado pelo segundo segmento. Quando você tem uma carreira profissional com a Elisabeth, eu espero que você tenha experiências de serviço ou que você tenha um desafio, que você tenha motivado para você, que você tenha gostado de fazer uma carreira profissional. Então, eu quero continuar com o segundo segmento, e a terceira, eu acompanho a publicidade de Timo. Olá, meus amigos. Querermos continuar com o segmento de E-Kushniam? Eu quero perguntar principalmente e eu quero saber sobre a Elisabeth. Eu sou uma grande, eu sou um fundador de Elisabeth, O pessoal do nosso processo de 4 anos. Como vocês vão estar passando? Como você pode compartilhar sobre a minha casa e poderosa para o seu trabalho? Eu sou um grande, eu sou a professor e como eu assisti a minha casa em 2019. Um ministro eu acredito que eu tenho um trabalho antes. Um ministro eu sou o meu trabalho. É um ministro eu sou um trabalho. Eu sou um ministro eu soustínio de Timo. Durante o serviço, enquanto o serviço é o serviço para o livro, tem oportunidade de fazer o trabalho com os seus pais. A gente tem que fazer o trabalho com os pais. Em 2015 ou em 2017, o trabalho de casa. O trabalho de casa é o trabalho de casa? O trabalho de casa é o trabalho de casa. Então, durante o ano, A gente tem um atendimento para a festa e atendimento, sempre a fim de semana para a barata. Mas a gente tem um atendimento para o atendimento. Então o atendimento é um atendimento para o atendimento? É um atendimento para as pessoas que elas participaram. O caso é um atendimento para a festa, o casca fazemos um atendimento para o atendimento para o atendimento. Sim, como eu quero falar que tiveram a salva, Mas o meu irmão é que eles não têm trabalho, E eu sou pai que você tenha uma casa em casa. Eu tenho uma casa com gente que tem que se juntar, Então eu, quando eu estava em casa, Ele é muito grande, Para ela e para ela. Eu tenho uma casa que esfoiar. Eu vou ter uma casa com uma casa com uma casa com 4 mil e 5 mil. Mas quando eu soube, eu soube que eu soube que eu soube. À festa e em apontamento, eu sempre me abriu três horas. Por exemplo, quando eu estou com um dia, eu estou com um dia e eu estou com um dia. Então, eu soube que eu soube que eu soube. Ok, eu soube que eu compartilhe com a minha amiga. Quando eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. Agora, eu? Cisco, acompanho o pessoal sempre quem o ders во셨어요? E aí? Eu estou com Wright e eu soube com o meu dia. Eu vou começar com aqueles situ que eu sei para mim. Para nós, que vocês não vos motivam. Porque meus filhos não seus motivam não Musk, eu posso para for seis horas e verificar a minha mãe. A gente não pode ter que ver. Agora, a gente pode ter que ver. Mas o tempo é muito bom, mas o tempo é muito bom. O tempo é muito bom. A gente não agradece. A gente não agradece. Então, quando a gente agradece, a gente não sente que não tem mais. Sim, sim. A gente sente que a gente não tem necessidade ter perdido. Sim, sim. Sim. Eu te engano, a gente tem que ver. Há um grupo para você que mais uma família que vive do Elisabetha. Como você viu a sua família? Como é que você fez uma família alguma pessoa? A gente pode ter que ver. Eu acho que eu sou a família que vive. Certo. Nós somos há 5 anos, Depois, ela e a gente vai avaliar aqui o no seu lugar. Às vezes aí jestes recentes têm anestesiaz, mas elas estão no olhar para a escola, agora elas estão no serviço. Quando elas estão no pai, nós ficamos antes com a força e junto com os seteiros. Depois, elas estão nos ajudando a fazer o trabalho. Então, quando elas estão no dia. Então, elas estão no dia, então elas estão kasando e quando elas, nós estamos no dia para o trabalho. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. A primeira vez, quando a escola não se conhece. Não se conhece, não se conhece, não se conhece. Não se conhece, não se conhece. O que é isso? Eu não tenho que ajudar a escola. A gente tem que ajudar a escola, também, que vamos à escola. A gente vai para a escola, mas precisa de apoio. E a organização, o que é isso? para suportar, sustentar para ajudar. A sustentação de pessoas é só ajudar, sim. Então, eu sou uma espetadora. Eu sou a Elisabeth, mas com a capacidade e habilidade, então eu vou ajudar a ajudar a gente. Ok, eu sou eu, eu quero saber a minha vida, Então, o que você pode fazer com o tempo para a família, incluindo o tempo para o serviço e o bisnismo? Quando eu falo, eu sou uma pessoa que mora independente. E depois mora independente, a família compreende muito bem como eu. Mas à sua família, eu sou uma pessoa que mora independente. Quando nós vivemos, nós temos tempo para elas. Isso é uma coisa que mora. Não é um problema. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Então, a gente tem que ver com isso. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O que você quer ver com a minha vida? O que você quer ver com a família? O que você quer ver com a família? Bem, bem. Quando o weekend eu sou, eu sou sibuk com o weekend. Eu sou de semana. Até o mês, eu sou sem v Suida. Para conversar quando eu sou habits. Sempre como conversar em à minha vida, para a minha vida, sempre, as que eu quero ver com ela para a minha vida e com a minha vida, longtemps mais. com a minha vida. Até porque eu sou de família muito bem, v céu. O que? O qual dessa forma? Se eu sou para você no chão? Serem bernutza se inscreva ou não. Qual é a empatia da área de uma baixa? A baixa é a baixa que a baixa é uma baixa. Eu tenho que fazer baixa com a baixa. Então eu tenho um bom trabalho com o serviço. Eu faço uma baixa com a baixa. Eu uso de uma baixa independente e disciplina. Eu sei lá, eu não tenho nem que ajudarem a baixa de baixa? Eu tenho que ajudar. mas é uma pessoa que se torne ao teu reino. Se a gente ficar com uma pessoa que se torne, mas tem o material que tem. Quando você fizer uma pessoa que se torne, eles vão ser como um. Mas se tornar um pouco a pessoa, é uma pessoa que se torne, a pessoa que se torne com cuidado, mas tudo pronto para elas, mas por isso não é uma pessoa que se torne. Então, é obrigada a ser uma pessoa que se torne, mais uma pessoa que tem mais disciplina, mais uma pessoa que se torne. Eu sempre vou fazer isso. O que você quer fazer a família? Você quer fazer o desafio de casa? Você quer que você tenha que fazer isso? Eu sempre apoio muito. Isso é importante. Quando você tem problemas de casa, você tem que fazer a vida. Você tem que fazer a vida. Você tem que fazer isso. 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 Isso é importante. Muito bem. Os espectadores, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu 127 Newsitationais, eu disse동 necessários, Então, a gente tem que fazer o trabalho de casa ou a gente tem que fazer uma carreira e a área de bisnis. A gente tem que falar com a gente que é muito diferente, muito importante, muito independente. A gente tem que precisar de uma pessoa. A gente tem que esforça, a gente tem que fazer isso. e vamos continuar com a fathinha, e vamos continuar com a fathinha, e vamos atingir a fathinha. Como é que a fathinha é a fathinha, e vamos continuar com a fathinha. Aqui está o espectador de GMN TV, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Meste bem, Kald forma Ita, sai personalidade da NB Maka unica entre nós e o Ciro Celo sou, halo Adriana Garcia, amo muito com a equipe da NB Serviço, até obrigada para acompanhar o NB Ami e até qualquer programa, adeus Tchau Tchau Tchau